Tem uma juparia jurar É quem já me esqueceu Por favor, fala agora Por favor, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me enlouquece assim Foi o lindo que sonhei Por favor, fala agora Por favor, eu preciso só saber Ei, Carlinhos! Eu preciso só saber Eu preciso só saber A razão Nas atrices de solidão Ei!